Pare e pensa. Um homem bonito, com uma boa lábia, pra conquistar as mulheres, né? Ele fazia de tudo, imagina só, né? Declarações, dava presentes. Aí todo mundo se encanta, não é isso? Mas tudo isso era pra enganar as vítimas e tirar dinheiro delas. Olha aqui. Esse é Samuel Carlos da Silva Batista, um homem que andava armado e dizia para as namoradas que era um policial. Ele é acusado de ter enganado algumas mulheres no Distrito Federal com falsas promessas e também com gestos surpreendentes. Samuel sempre tinha um repertório gigante. Além das flores, corações, jantares românticos e muito Eu Te Amo, o homem chegou a estampar a foto de uma das mulheres na própria cueca. Uma das vítimas que não quis ser identificada recebeu a nossa equipe. Essa mulher é empresária, ela tem 42 anos de idade e manteve um relacionamento com o Samuel. Segundo ela, o suposto estelionatário sempre dizia que era solteiro. O tempo foi passando e depois de cinco meses, Samuel conseguiu conquistar totalmente a confiança dela. E foi aí que ele deu a primeira indireta. Depois de cinco meses de convivência, até então quem bancava era ele, quem investia era ele, ele que dava presente, ele que fazia tudo. Primeiro ele ganhou a minha confiança, para depois começar a jogar comigo em relação a dinheiro. Querendo comprar um carro, e aí ele pegou e falou assim, ah, eu não consegui fechar o negócio ainda, não posso perder esse carro, porque o carro está num preço muito bom, só que ainda falta 4 mil reais. E aí foi quando eu falei, não, então por que você não paga? Ele falou, não é porque o meu cartão está bloqueado e não tem como eu sacar o dinheiro. Depois de conseguir os 4 mil reais, Samuel passou a pedir frequentemente dinheiro emprestado por várias razões. Ele me pediu o primeiro cartão, porque ele ia fazer uma viagem para Tocantins, que ele disse que ia fazer uma prova lá de oficial. E aí eu emprestei um cartão para ele, mas logo em seguida ele disse que ia me devolver, assim que chegasse e pagaria a fatura. Eu nem me liguei, tipo, emprestei, achando que ele estava pagando as faturas, só que ele não estava pagando. Foi até que um dia que chegou uma carta do Serasa falando que o meu nome estava sujo. Segundo a vítima, o homem de 31 anos de idade estava mantendo um relacionamento com ela há dois anos. E ao mesmo tempo, ele também mantinha outros três relacionamentos com outras três mulheres. Sempre muito bom de papo, ele conseguiu enganar todas elas. Segundo a vítima, o suposto golpista está devendo a ela mais de 25 mil reais. A mulher não tem esperança em recuperar o dinheiro, mas quer justiça. Eu desejo justiça, não só por mim, mas por todas as mulheres. Essa outra vítima printou todas as conversas com o Samuel. Primeiro ele fala que está desesperado e pede dinheiro. A mulher acredita e faz o pix de 300 reais, prometendo o restante para o outro dia. A produção da Record TV conseguiu alguns áudios exclusivos, onde Samuel mente para uma das namoradas que está em uma operação policial. É porque só tem uma viatura aqui, que veio acompanhando eles da estrutural, foi na porta da tua casa. Estava entrando em casa, já tinha entrado, né? Mas estava na garagem ainda e não tem nenhum prefixo de águia aqui para apoiar as viaturas. E um moleque evadiu aqui a pé e a viatura está fazendo a contenção do outro lá. Na hora que eu te mandei o áudio, fora do pipoco. Segundo as mulheres, Samuel tem um poder enorme de convencimento. E às vezes dizia que ninguém se preocupava com ele, fingindo inclusive estar ferido. Pois é, eu também não estou bem. Estou saindo do hospital agora, levei uma queda e machuquei a minha virilha. E sequer me perguntaram se eu estava bem, se eu tinha morrido. Como é que você quer que eu me sinta? Neste vídeo, Samuel diz estar arrependido. O homem de 31 anos chora e pede perdão. Não consigo mais. É... Tá difícil, tá... Doído, tá... E eu não estou aguentando mais. Eu quero pedir perdão a todos. É... Eu não sou perfeito. Gente, que coisa patética, pelo amor de Deus. Agora, o da cueca, para mim, foi a pior. Estampar o rosto da pessoa na cueca interna, gente. Interna, tá maluco, gente. Já pensou? E que capacidade que a pessoa tem de gravar um áudio, falando, que está na viatura, que isso, que aquilo. É o tipo de pessoa que acredita na própria mentir. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. E tem gente que nem aplica golpe nos outros, mas mente tanto que acredita na própria mentira. No caso dele, quem acredita na própria mentira e mente mais, prejudica só a própria pessoa ali, né? Agora, no caso dele, é super romântico. Os meninos estão impressionados. Agora, essa dá a cueca para mim. Pelo amor de Deus, interna. Já pensou uma coisa dessa? Eu, hein? Tem maluco para tudo nesse mundo. Tem maluco para tudo nesse mundo.